Música Secretário-sefe de Gabinete Japão ATT, Japão condena Makass a ataque Hussein Hamas contra Israel. Companhe o Hamas-tão no Palestino, Relaciona os ataques ao seu grupo armado palestino de Downey, inclui Hamas, especialmente ataques no Naukema Civil e Inocente Syrah, Nebel Abeli Justifica ou qualquer razão em Roma. Japão condena Makass ação em Dene. E a conferência em prensa regular, o secretário-sefe de Gabinete Japão Mons ATT, se deu aqui relator em Roma, quando vai estragos em Roma para o cidadão japonês, que esse conflito refere.